Doutor Arnaldo, a decisão da ministra Rosa Weber hoje de liberar a execução do orçamento secreto, ou seja, das emendas do relator, foi contraditória ou necessária? Ela bloqueou lá, agora liberou? É muito esquisito. Veja, quando você tem essa liberação do montante do PEC dos precatórios, mesmo com o acordo de ir só para áreas sociais, o que é um grande avanço, você vai ter favorecimento mesmo das áreas sociais para os amigos. E se você não deixar claro quem são esses amigos, ou seja, tirando o sigilo, não faz também muito sentido. Então, quer dizer, o que for preciso para diminuir a corrupção tem que ser feito. O que precisa desses R$ 400, ou R$ 500, ou R$ 600, desse dinheiro para quem tem fome é fundamental. Esse dinheiro poderia ter sido muito melhor aprimorado no sentido de contrapartidas. O que quer dizer isso? Criança na escola, criança vacinada, pessoas desempregadas fazerem cursos de melhoria da sua qualidade profissional. Quer dizer, poderia-se fazer um pacote tão mais importante do ponto de vista social a médio prazo? E, além disso, poderia-se entrar na discussão a diminuição da corrupção de maneira tão grande que é mais uma oportunidade perdida que a gente deu.